De acordo com a Lei Complementar Municipal 434-99-AVOS, Desenvolvimento Urbano no Município de Porto Alegre, é correto afirmar que para dar suporte à decisão técnico-administrativa serão criadas comissões técnicas vinculadas à estrutura do SMGP. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 38 Para dar suporte à decisão técnico-administrativa serão criadas comissões técnicas vinculadas à estrutura do SMGP, com características diferenciadas segundo seu objeto.